As boas coisas da vida merecem sequência. Um destes eventos aconteceu pela segunda vez, prometendo virar deliciosa tradição. Estamos falando do segundo Top Tênis Boca Raton, em outubro, no luxuoso Boca Raton Resort Clube, no Sul Maravilha da Flórida, Estados Unidos. Palmas para os participantes, empresários de Belo Horizonte e familiares. No melhor estilo, o importante é competir e se divertir. Presenciamos disputas amigáveis, mais acirradas, altíssimo nível, descontração, novas amizades, gastronomia de ponta, ambiente cinematográfico e contatos profissionais sólidos. Combinação perfeita com o gosto de quero mais. Mais tênis, mais jantares impecáveis, presentes surpreendentes e ótimas lembranças. Que venha 2016!